E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak para a nossa playlist, onde mostramos como as skills funcionam na prática. Se você quiser ver outras skills, dá uma olhada nessa playlist aí, na guia de playlists do canal, beleza? Se você caiu de para-casas por aqui, eu tenho um foco enorme em Monster Hunter, cubro outros jogos também, em especial Action RPG, então fico com o convite para se inscrever no canal. Para apoiar aqui o nosso trabalho, você pode se tornar um membro apoiador, ajuda aí demais, o valor é muito baratinho. Ou usando aí também o nosso link de afiliado, ajuda muito, se for comprar qualquer produto lá na Amazon, vem aqui no canal, acessa qualquer um dos vídeos, vai na descrição, você vai ver aí os links da Amazon, é só acessar a loja por um dos links, qualquer produto que você comprar lá depois, automaticamente, você já está apoiando aqui o canal, tá? Sem gastar nenhum centavo a mais. A skill do vídeo de hoje, que a gente vai tratar, basicamente, é a skill da Benção de Cuxala. É uma skill também bem interessante, que eles trouxeram. Ela, no nível 1, basicamente, aumenta aqui o ataque de água e gelo em 5%, no nível 2, aumenta o ataque de água e gelo em 10%. Eu estou utilizando aqui, no momento, por exemplo, uma arma de gelo de 58, de dano de gelo. Então, 10% disso vai dar quase 6, né? Vai dar 5.8. Então, se a gente somar aí, daria 64. Teria que subir para 64 o dano correto. Então, eu vou desequipar aqui. Ok? Está aqui o nosso dano. 58 de elemento de gelo. Vou equipar agora nível 2 da habilidade de Cuxala. Está aqui. Dois níveis. E o nosso dano foi para 63. Não foi para 64, justamente porque sobe 10%. 5.8, né? Então, ele joga para 63 e não para 64. Então, essa skill vai ser muito utilizada nas builds elementais de água e de gelo, beleza? Porque se você consegue montar uma build que o elemento é bem alto, essa porcentagem aí aumenta bem. Está certo? E aqui temos o nível 3 dessa habilidade, que é bastante interessante, tá? Deixa eu mostrar algo aqui para vocês antes, para que vocês possam compreender. Olha só para a minha vida. Está vendo ali que a gente tem uma porção vermelha da vida que vai se regenerando devagarzinho? Pois é, essa é a regeneração natural que a nossa vida tem aqui no Monster Hunter, tá? Então, sempre que você toma um dano, você toma um dano na porção verde da sua vida e na porção vermelha. A porção vermelha, ela se regenera naturalmente com o tempo, ok? E o que o nível 3 da habilidade de Cuxala nos concede? Vocês vão entender agora. Deixa eu chegar ali primeiro, no fim da regeneração, para vocês entenderem melhor. Chegou, regenerou toda a barra vermelha da nossa barra de vida, beleza? Parou, correto? Então, vamos lá. Vamos equipar aqui duas partes de Cuxala. Então, essa aqui tem dois níveis, mas essa aqui tem dois níveis. E agora vamos repetir o mesmo procedimento. Pronto, tomei dano. Gerou ali a barrinha vermelha. Está regenerando. Ok? Aguardemos chegar no finalzinho da barra vermelha. E olha só o que aconteceu. Passou a barra vermelha, continuou regenerando. Ou seja, a gente tem uma skill de regeneração de vida aqui, tá? Então, como a própria descrição dessa skill diz no nível 3, também permite que a regeneração ultrapasse a parte vermelha da barra de vida. É ou não é interessante? Porque a gente tinha a regeneração ali na skill do Mauseno. E agora essa regeneração aqui da benção de Cuxala, pô, ela é muito mais interessante, né? E algo muito bom, pessoal, é que essa skill, ela pode se somar à velocidade de regeneração. Ok? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Que bacana. Porque a gente começa a criar uma espécie, né? Uma base pra uma build de regeneração. Uma build mortal, digamos assim, né? Ó. A regeneração de vida acontece de forma muito mais rápida, tá? Com a velocidade de regeneração. Esse é o princípio dessa skill velocidade de regeneração. Quadruplica a velocidade em que você cura o dano recuperável, que é o dano vermelho da nossa barra de vida, beleza? Então, se eu tenho ela junto com a benção de Cuxala, eu tenho um princípio, né? Uma base pra uma build de regeneração, tá? Então, excelente, né? Excelente. Então, é assim que funciona o nível 3 da skill benção de Cuxala. Mas não para por aí, porque ainda tem o nível 4, ok? O nível 4, ele foi pensado basicamente pra anular o calor que é gerado pelo Ryzen Teostra, né? O Teostra erguido. Eles trouxeram o Chamilius, trouxeram o Cuxala e trouxeram aí, no caso, o Teostra. E meio que essas armaduras servem pra contra-atacar um ao outro, ok? Quando o Ryzen Teostra, ele fica no seu modo de Rage, ele começa a causar um calor específico dessa luta, tá? E você pode anular esse calor com a benção de Cuxala. Sinta no efeito de calor, quando eu estou sem a skill do Cuxala habilitada. Se você ficar ali batendo, basicamente você vai tomando dano. Então, só de ficar próximo, ó, a minha barra de vida fica piscando vermelho ali, perdendo vida por conta do calor gerado pelo Teostra, no caso. Com a skill ativa, no nível 4. Eu vou ficar bem perto aqui do Teostra, pra vocês verem. Tá aí, tô bem perto dele. E agora o efeito de calor na minha barra de vida não acontece mais. Então, basicamente, essa é a ideia, né? Calterar esse efeito de calor aí. Pelo menos de cabeça, eu não me lembro outros monstros que só de você ficar perto gera esse calor que vai arrancando ali a nossa vida, né? Mas se tiver mais algum monstro que faz exatamente isso, utilize essa skill. Então, esse foi o vídeo, meus amigos. Eu espero que tenha te ajudado. Depois a gente vai bolar umas builds boladonas aí, tá bom? Utilizando essas skills e já pensando, quem sabe, até numa build, entre aspas, imortal, né? Builds de regeneração aí pra vocês. Mas, de qualquer forma, vocês já entenderam aqui o funcionamento básico da skill, que é bem interessante, né? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, que ajuda demais o YouTube a entregar o vídeo pra mais pessoas e recomendar ali na barrinha lateral, tá? E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aí no campo dos comentários também. E se você gostou ou ficou com alguma dúvida, deixa aí também pra eu saber que você assistiu ou caiu de paraquedas por aqui e saber que você tá acompanhando. Fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri